Olá, o meu nome é Maria Inês Fires, sou estudante de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e esta é a minha porta para o mundo. Escolhi estudar na Universidade de Coimbra por estar certa de que aqui conseguiria construir um percurso com futuro. Estou na reta final da Licenciatura em Direito, que concílio desde o primeiro ano com o envolvimento no Núcleo de Estudantes de Direito. O associativismo tem sido uma experiência muito gratificante, permitiu-me viver intensamente o espírito irreverente tão característico da Academia de Coimbra. Participei em celebrações oficiais, em atividades culturais e formativas e assumi a responsabilidade de representar os estudantes da minha faculdade no Senado da Universidade de Coimbra. Daqui levarei amizades, daquelas que começam em salas de aula e se prolongam pela vida. Daqui levarei a melhor formação do país. Daqui seguirei orgulhosa por fazer parte da Secular Academia de Coimbra. Sem qualquer dúvida, a Universidade de Coimbra foi a escolha certa. Vem descobrir o mundo na Universidade de Coimbra. Universidade de Coimbra, a tua porta para o mundo. Universidade de Coimbra. 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 Universidade de Coimbra.